Natal da Esperança de Mariano Moro, quinta-feira, 22 de dezembro, show gospel com Irmãos Viana. Levante a cabeça, compare agora com a cruz. Venha participar deste momento de fé, reflexão e paz. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Show gospel com Irmãos Viana, na Praça da Bandeira de Mariano Moro, dia 22 de dezembro, às 20 horas. Natal da Esperança de Mariano Moro, realização Governo Municipal.